A aula do dia 19 de abril de 2021, quarta-feira. Bom dia, meus amores. Tudo bem com vocês, crianças? Espero que vocês estejam, ó, todo mundo joia, todo mundo bem. A tia tá bem também, graças a Deus. Hoje a tia está gravando em outro ambiente, tá? Por isso a tia já começa sem máscara a nossa aula, tá bom? A tia está em outro local, não estou em sala hoje, tá bom? A tia, hoje é o dia da folga da tia, então a tia tá gravando essa aula em outro ambiente. Ok, meus amores? Vamos pra nossa oração. Então vamos fazer a nossa oração pra começar a nossa aula. Todo dia nós fazemos isso, né? Pra que Papai do Céu abençoe o nosso dia, a nossa aula. Vamos junto com a tia, mãozinha de oração, todo mundo. Vamos começar? Obrigado, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Pedimos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui já estamos e vamos já estudar. Abençoa a nossa escola, nossas tias, nossos coleguinhas, nosso papai, nossa mamãe e o nosso lar. Amém. Amém, meus amores. Vamos lá pra nossa aula? Vamos lá, crianças? Então, pra mais um dia de aula, né? Quarta-feira, aquele dia que vocês mais amam, né? Na semana. Que é o dia que a gente mais brinca, o dia que a gente se diverte mais. Claro que nos outros dias também a gente se diverte bastante, né? Nós brincamos, nós ouvimos música, nós dançamos, como a aula de ontem, lembra que legal? Dançamos, brincamos, né? Falamos sobre cores, movimentamos o nosso corpo. É bem divertido. Mas hoje, por que que vocês gostam tanto? É o dia do brinquedo, não é verdade? Eu sei que vocês amam esse dia. É o dia que vocês levam pra escola o brinquedinho de casa, né? Que vocês compartilham brinquedos. E é algo que a tia sempre fala com vocês, não é? Pra aprendermos a compartilhar. É o quê? É o seu coleguinha gostar do seu brinquedo e você deixar ele brincar um pouquinho. É você brincar com o brinquedinho do coleguinha, não é isso? Nós precisamos aprender a compartilhar. Lembra das nossas regrinhas lá na escola? Uma delas. É isso, né? Aprender a brincar com o colega. Aprender a compartilhar os brinquedos com os colegas. Lembrando que não pode estragar o brinquedinho do colega, não é verdade? Assim como não podemos estragar os da escola, né? Os brinquedinhos que vocês têm lá na sala. Também não podemos estragar o brinquedinho do colega, não é verdade? Tem que cuidar. Se ele deixou você brincar, porque ele confiou em você. E ele sabe que você vai cuidar bem do brinquedinho dele. Não é isso? E como a tia sempre diz, se você não quer que estraga o seu brinquedo, não estraga o brinquedinho do colega, não é verdade? Então, a tia trouxe pra vocês hoje uma aula bem tranquila, tá? Porque hoje é o dia do brinquedo, é o dia da aulinha de inglês também, né? E hoje nós vamos fazer uma aula relacionada àquilo que nós viemos estudando, né? Que é sobre a nossa sala de aula, as pessoas que trabalham na nossa escola, não é verdade? Falamos sobre a nossa sala de aula. O que é que tem dentro da nossa sala? Basicamente, o que é que tem numa sala, né? O que é que forma uma sala de aula? Nós falamos, né? Na aula anterior, são as cadeiras, o quadro, a lousa da professora, né? A mesa da professora. Basicamente, seria isso, né? Mas nós temos também os nossos armários, tem a lixeira, tem o espaço onde a gente expõe nossos trabalhos. Então, tem todo um ambiente que a gente prepara pra vocês, né? E pra aula de hoje, nós vamos falar sobre o que? As pessoas que trabalham na nossa escola. Quem são essas pessoas que trabalham na nossa escola? Tia, e essas pessoas são importantes? Com certeza, são muito importantes. Além da tia, né? Eu, a tia Gisele, tem muitas outras pessoas que compõem toda a nossa escola, não é verdade? Então, nós temos muitas pessoas que trabalham lá na nossa escola, que ajudam a manter o nosso ambiente limpo, agradável, os banheiros limpos. E quem são esses profissionais, tia? Então, quem são essas pessoas? Logo quando nós chegamos, ou lembra que quando nós chegamos na escola, tem alguém lá na porta, sempre nos esperando? Lá está o porteiro ou a porteira da escola, né? Aquela pessoa que nos recebe, sempre com carinho, que tira a nossa temperatura, nesses tempos de pandemia, né? Quando nós chegamos, a fere a nossa temperatura, higieniza nossas mochilas, é quem? Aquela pessoa que nos recepciona. Ela é muito importante, é um profissional lá da escola, não é? Tem as meninas da secretaria, que atendem o telefone, que fazem as matrículas, que quando a gente precisa, está lá para nos atender. Tem a tia, a nossa coordenadora, a nossa diretora, né? A tia Cris, a nossa diretora. Tem o tio Alessandro, que é o nosso coordenador. Tem as meninas lá da sala da secretaria. Então, tem todo um grupo de pessoas. Lembra da tia da limpeza? Tem as tias da limpeza. Tem as monitoras, que auxiliam nas nossas salas, não é? Tem a tia da cozinha, que faz a comidinha para os meninos, que almoçam, que lancham na escola, não é verdade? Então, tem toda uma equipe. Tem a que atende o telefone, né? Tem a cozinheira. Então, é um grupo de pessoas. Tem outros professores das outras turminhas. Nós somos uma equipe, não é verdade? Então, para que a escola possa funcionar bem, tem todo um grupo de pessoas, não é verdade? que trabalha lá na escola. E todas elas são importantes, não é? Todas elas precisam de carinho, de respeito, né? Tem lá a tia que limpa a sala. Lembra que quando a gente chega lá na escola, que a gente chega na sala, a sala está toda arrumadinha? As mesas estão limpinhas, não tem sujeira no chão. É quem que faz esse trabalho? É os tios da limpeza. Nós chamamos de tios da limpeza, né? É os tios da limpeza, que limpa, que cuida, que higieniza as salas, né? Antes de vocês chegarem mesmo lá na sala, tem o tio que todos os dias vai lá, passa o álcool na mesa, nas cadeiras de vocês, higieniza tudinho, para que quando vocês chegarem esteja tudo limpinho, né? Então, tem toda uma equipe que trabalha, e eles são extremamente importantes para a nossa escola, né? São extremamente, muito importantes para nós. Então, nós temos uma equipe, né, que trabalha na nossa escola, que forma todo esse conjunto que é a nossa escola, né, crianças? E aí, essa semana, né, nesse conteúdo de Natureza e Sociedade, nós estamos trabalhando isso. E hoje, nós vamos fazer uma atividade sobre isso, das pessoas que trabalham na nossa escola, né? Quando a gente precisa, por exemplo, da biblioteca, tem as meninas que auxiliam na biblioteca. Então, tem toda uma equipe, não é verdade? Que faz com que a escola funcione. E aí, relacionada a essa aula, a tia vai propor para vocês, vai deixar para vocês uma atividade que está no nosso livro de Natureza e Sociedade. Olha aí o nosso livrinho de Natureza e Sociedade. E a nossa atividade está nessa página, ó, página 31, olha aí, e na página 32. O que que está pedindo na página 31, né? Vocês vão ligar cada profissional ao seu local de trabalho. É isso que está pedindo. Nós temos aí, olha, a professora, temos a cozinheira, temos uma senhora que está com a canetinha, não é? É a secretária da escola, é a pessoa que atende lá na escola, a diretora da escola, né? Onde que é que a gente vai ligar? Então, você vai ligar os pontinhos aí, tá certo? A professora, a cozinheira, a diretora. Lá, vocês vão ligar. A tia vai mostrar para vocês melhor no livrinho de vocês, para vocês entenderem melhor, tá bom? Então, observem aí pessoas que trabalham na escola. Vocês vão ligar cada profissional ao seu local de trabalho, tá? Vocês vão fazer aí esse traço ligando cada um ao seu local de trabalho. Como a tia disse, tem a professora, tem a cozinheira e tem a diretora. Vocês vão ligar cada um no seu local de trabalho. E na página 32, vocês vão observar a cena da sala e vai pintar conforme a legenda que está aí, olha. De rosa, tem as legendas, né? A roupa da professora, a roupa da criança que está com o livro, a roupa da criança que está pintando, a roupa da criança que está escrevendo as tarefas. Ok, crianças? A roupa da professora, vocês vão pintar de que cor? De azul. Observem a legenda embaixo aí, ó. A criança que está com o livro. Qual é a criança que está com o livro? Vocês vão pintar com essa cor que está aí, ó. Meio amarela, né? Que vocês vão pintar. Olha aí, ó. Como é que está na legenda, né? Essa ficou meio embaçado nesse livro da tia, né? A roupa da criança que está pintando. Tem uma criança que está pintando. Que cor que você vai pintar essa criança? A roupinha dela de vermelho. E a roupa da criança que está escrevendo as tarefas. Você vai pintar de verde. Tá certo? Então, a tia vai mostrar melhor no livro de vocês, pra vocês entenderem como é que vai ser. Ficou um pouco embaçado aí. Então, a roupa da professora, vocês vão pintar de azul, né? A roupa da criança que está com o livro, vocês vão pintar de amarelo. Parece um amarelo, né? Um laranja. A roupa da criança que está pintando. Vocês vão observar. Quem é a criança que está com o pincel na mão? Vocês vão pintar de vermelho. E a roupa da criança que está escrevendo as tarefas, vocês vão pintar de verde. Tá certo? E é isso. A nossa aula de hoje, somente isso. Daqui a pouquinho, vocês têm a aula de inglês, tá? Assistam a aula de inglês. E depois, o que a gente vai fazer? Brincar. Não é verdade? Hoje é o dia do brinquedo. Como a tia sempre fala com vocês. Vamos brincar? Vamos. Mas guardem os brinquedos de vocês. Depois que terminar, brinca bastante. Se divirtam, tá? Mas guardem os brinquedos. Deixam tudo organizado. Não deixe a casa bagunçada. Não deixe o seu quarto bagunçado. Com brinquedos espalhados por aí. Tá bom, crianças? Beijo pra vocês. Façam bem a tarefinha. Nos vemos amanhã. Tá bom? Vídeo complementar. Porteiro. Está sempre no portão da escola. Orientando quem chega e quem sai. Sempre com um bom dia, um boa tarde e zelando pelo bem-estar de todos. Secretária. É responsável pela manutenção dos registros, arquivos e documentação dos alunos, professores e funcionários da escola. Cantineira. É responsável em fazer e servir os lanches que são preparados em nossa cantina. Ajudante de serviços gerais. É responsável pela limpeza e conservação do nosso espaço escolar. Professores. Os professores são mediadores entre o aluno e o conhecimento. Em contrapartida, o professor deve utilizar seus conhecimentos para elaborar comentários, formular perguntas, provocar desafios e incentivar a verbalização do aluno. Coordenadora. É responsável por auxiliar e coordenar o trabalho dos professores. Diretora. O papel da diretora é orientar todos dentro da escola. Uma boa diretora é um elo entre a rede, os professores e a comunidade. Espero que tenham gostado da aula. Beijo grande e tchau, tchau! Tchau!